Oi, oi minha gente! Tudo certinho com vocês? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever pra não perder nenhum conteúdo que aparece por aqui semanalmente. E dando continuidade a essa série especial de projetos pro Dia dos Pais, eu trago hoje a proposta de mais um cartão pra inspirar vocês. E o cartãozinho de hoje eu farei ao estilo vintage, então pra isso eu já recortei um pedaço de filtro de papel de café com essa faca de corte de pergaminho e também recortei num papel reciclado pra montar o projeto. E eu farei algumas carimbadas utilizando a minha base de precisão pra carimbos. E o primeiro carimbo que eu vou utilizar será esse de selos e postais da Timbre Carimbos, que ele é bem bonito, bem vintage e assim com a pegada bem rústica e vai combinar bastante com a proposta que eu quero trazer pro projeto. E eu fiz a primeira carimbada com a carimbeira de Stress Oxide, mas acabou que a câmera não filmou esse pedaço, peço desculpas a vocês, mas foi bem simples, só fiz a carimbada. Agora eu vou carimbar utilizando uma carimbeira própria pra emboss, mas eu vou proteger com fita crepe todo o restante do carimbo que eu não quero que saia com a aplicação do emboss. Então, aplicada a fita crepe, eu faço a aplicação da carimbeira pra carimbar e fazer a aplicação do emboss quente, vou usar esse tom de dourado. Daí, então, é só aquecer com soprado térmico pra obter o efeito que eu desejo, que é o destaque dessa canetinha no meio de todo a carimbada. Pra realçar mais o estilo vintage, eu vou fazer um distress com uma escovinha de maquiagem toda a volta do cartão, usando vários tons de carimbeira marrom. E o painel de base do meu projeto será com esse papel reciclado que a Ana Kalini faz, que é belíssimo, onde eu também vou fazer um distress nas bordas, mas eu vou utilizar essa outra ferramenta pra distress, que é o mini blend ink. Primeiro, eu realço em todo o restante dos papéis, dos elementos do meu projeto, pra então começar a fazer o distress na base do projeto, na base do cartão. E pra trazer mais detalhes à base do meu cartão, eu vou fazer a aplicação de emboss seco, usando esse modelo de placa de emboss de engrenagens, nesse papel reciclado, que já tem uma textura incrível. Então, com esse desenho das engrenagens, vai ficar ainda melhor, ainda mais bonito e cheio de detalhes no meu projeto. Eu farei uso agora de um outro set de carimbos, da Timbre Carimbos, pra carimbar o sentimento na base aqui, desse meu pergaminho, como sentimento de feliz dia dos pais. Eu também farei aplicação de emboss, mas dessa vez eu não vou utilizar a carimbeira Vessa Marker, que é própria. Vou usar a Distress Oxide, que também você consegue fazer emboss usando esse tipo de carimbeira. Eu vou trazer, realçar um pouco mais esse tom de marrom, usando a aplicação do pó de emboss transparente. E olha só o efeito bem legal, que você consegue fazer, dando vida à cor da sua carimbeira. Vou realçar agora, todo o relevo das engrenagens, com esse outro tom, do vintage foto, da carimbeira Distress Oxide, que é um pouco mais clarinho do que a Distress Ink. Com tudo pronto, agora é só montar o meu projeto, colando todos os elementos na base propriamente dita. E antes de colar os elementos, eu posiciono eles pra ver mais ou menos a direção e a posição que eu quero que eles tenham no meu cartão, no meu projeto. Decidido, então, eu passo apenas cola no centro do meu filtro de café, e depois um pouquinho só de cola em alguma das pontas, só pra ele não arrebitar tanto. E eis o resultado final desse projeto, bem vintage pro Dia dos Pais, com uma pegada rústica. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham se inspirado nesse projeto, e que as ideias aqui apresentadas sejam úteis para as criações dos projetos de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, não deixe de deixar um recadinho, deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos. Mais uma vez, eu agradeço a todos pela companhia, obrigada pelo tempo que vocês me doaram, e eu vejo vocês no próximo vídeo dessa série especial. Beijocas coloridas no coração de todos, gente! Tchauzinho!